Fala pessoal, SharkTestLinear chegando pra mais um episódio de Pokémon SoulSilver, SharkLoki! E rapaz, hoje é dia que a gente pode perder o SharkLoki, que a gente vai enfrentar o primeiro líder de ginásio de canto, velho. Eu não sei se o nome dela é Janine ou Jasmine, velho. Mas a gente vai descobrir nesse episódio, velho. A gente vai descobrir nesse episódio. Ela tá substituindo o Koga, que agora é Elite 4 de Jotô. E, velho, a gente vai enfrentar aqui o líder de ginásio. A gente vai curar aqui os nossos Pokémons. Eu vou curar o Goku pro nível um pouquinho, né? Ele tá bem baixo. E vou tirar um do... Vou deixar aqui na frente, velho. É o Willy, né, mano? O Willy sempre é a escolha garantida. Deixar o Willy na frente. Eu vou curar o Tucho também. Vou curar o Tucho também. Porque o Tucho é aquele tipo de Pokémon que morre na porrada só, velho. Então eu tô de boa que ele fique fraco. E a pergunta de hoje, pessoal, foi feita por quem? Pelo Litten1. Ele perguntou. Qual Pokémon você quer que tenha uma Lola Form, velho? Então muito obrigado aí pela pergunta. Ali tem um. E se você quer ver essa pergunta do... Aqui no Sharklock, velho. É só deixar aqui nos comentários que eu sempre dou uma olhada. E, mano, eu quero um Dragonite, velho. Eles precisam ajeitar o Dragonite, mano. E vai ser muito foda. E tem... Nossa, olha como o ginásio tá bonito, velho. Que foda, que foda, que foda, que foda. Mas bora tentar subir aqui. Bora botar contra você. Eu sou Janine. Como você sabia que eu era verdadeiro? Vamos batalhar. Mentira. Ou não. Que zona. Então, eu quero Dragonite, pessoal. E vocês? Qual forma de Lola vocês querem que tenha na próxima geração? Dos Pokémons ainda que não revelaram, é claro. E vamos ver aqui a resposta de vocês do episódio 27. 27? Isso mesmo. Qual é a sua mega evolução favorita feita pelo Lumauri, velho? Vamos ver aqui rapidão. Deixa eu só... Rapaz... Só dá um surf... É, vai matar, mano. Deixa eu dar um surf aqui nesse... Durko. E lê a resposta de vocês. Hum... Vê quem respondeu, né, claro. Ah, é a mega evolução favorita. O Litten 1 respondeu. Mega Caesar, mano. Mega Caesar. O... O Zell Ranger 5 é muito foda, velho. Muito foda mesmo. O Willys já tá mais forte do que o Pokémon mais forte ali do Ginásia. Aí fica meio tenso. Mas de boa. Bora continuar. Dá a volta pra cá. A gente pode descer. Pode ir pra... Tá, a gente tá fechado. Fechadinho. Bora descer então. Desce, desce. Ok. E a gente pode enfrentar você. Calma, calma, calma. Bora, bora pra você. Também. Também era mentira. E bora ver aqui quem mais respondeu, velho. Hiroto. Falou Mega Sceptile. Mó foda, moleque. Mega Sceptile é zica, mano. Mega Sceptile é zica. Mandou um credílio na cara do Willys, velho. Eu vou dar um SB nesse bicho. Apesar que eu não acho que mata numa só. Mas a gente vai dar SB mesmo assim, ó. USB no credílio. E vê quem mais respondeu a pergunta. Fábio Araújo. Minha mega evolução favorita é o Mega Charizard X e o Mega Sceptile. Muito bom, velho. Mega Charizard X é foda mesmo. Ele deu surpresa na minha habilidade louco. Pra quê? Pra quê, filhão? Pra dar outro SB e matar esse credílio. Quem mais respondeu? FRT Channel. Galade, por que será, né? A foto dele é o Galade. Então faz sentido. O Mega Lady é o favorito dele. Dois minutos de experiência pro Willys. E era o único Pokémon dele também. Fuck. Pô, desse jeito a gente vai acabar o ginásio em menos de dez minutos, velho. Como é que era o nome dela? Janine, é isso mesmo. Janine. Sabia que não podia ter dois líderes de ginásio com o nome igual, pô. Foo, 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 foo. I'm Janine. Dele... Wait, now. Got you. Eu acho que é engraçado a risadinha dele. Mais de boa. Quem vai entrar? Um Beardwil. Nice. Contra esse Beardwil a gente vai dar um Mudwater, porque sim. Na Soifong aí. Essa é a Soifong mesmo. E ver quem mais respondeu, velho. Paulo Vitor Almeida Lima Peixoto falou Mega Caesar também. Paulo Lucario Jogos Android falou Mega Lucario. Otaku Game falou Mega Sceptile e Mega Blastoise. Nossa, Mega Blastoise é raro ver pessoa que gosta, velho. Tem gente que não curtiu o design dele da Mega, tá ligado? Swampert. Ô, direto, mano. Joe Snow. Tira a chuva e ainda dá um golpe de vez quatro. Quem mais respondeu? Henrique Oliveira. Mega Abissou. Mega Abissou o emo marotinho. Diego Ariel. Mega Blaze e quem? Alessandro Francisco. Mega Sceptile. The Ender. Mega Lopane. OP. Realmente, velho. Mega Lopane é muito foda. Quem mais respondeu? Matas Lima. Pra mim é Mega... Ah, Mega Galate. Ok. Eu pensei que ele tinha falado Mega Glele. Mega Galate eu não vejo quase ninguém que fala que gosta, mano. Na verdade, eu quase não vejo sendo usado, mano. Apesar do refrigerante ser muito forte nele, mano. Muito forte mesmo. Quem mais respondeu? Pedro Thiago Pilonguinhos. Mega Sable Eye. Mas eu também gosto do Mega Venossauro. Justíssimo. Ah, Kingler. Vamos, bora ficar. Quem mais respondeu? Direção dos Game. Mega Giraxi? Mas não existe Mega Giraxi. Mas pra mim, o Mega Charizard Y e o Mega Sceptile. Justo, justo, justo. Mega Charizard Y, velho. Meu Deus do céu. É meio tenso, mano. Meio tenso. Mas eu li que no Kingler. Quem mais respondeu? Jogos da Moda. Minha Mega Evolação Favorita é o Mega Aldino. Porra. Sério, velho? Ah, tá. Stomp é... 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 É outro jeito. Você que era igual pilotador que o Kingler tava usando. Eu já ia falar... Eita, porra, velho. Mas de boa, o Kingler vai tomar um pouquinho mais na cara. A gente vai dar um S-Shard pra matar ele. Já termina. Ah, quem mais? Quem mais? Quem mais? Quem mais? Mr. Manuel. Mega Beedrill? Não. O Mega Beedrill é foda, velho. Mas ele falou que é lindo. Eu achei ele porque ele é foda, mano. Porque ele é foda mesmo. Olha o bicho forte da porra, né? Tem... A jogada do Protect é meio óbvia com ele, velho. Mas... Ele é muito bom, mano. Ele é muito bom. Então, bora continuar aqui. Dá pra descer. Dá? Tá, dá pra enfrentar... Puta, será que é da direita ou da esquerda, mano? Bora enfrentar você primeiro? Essa é a única brincadeira. Eu sou a verdadeira. Isso é mim. Ok, você é a verdadeira. Fudeu. Eu não curei o... Mas de boa, bora enfrentar aqui a Janine. Porque agora é a hora da verdade, mano. 5 contra 6. E o primeiro é o Rampardos. Low. Ainda bem que o meu primeiro é o Willy, velho. O Willy tá de boa. A gente vai dar surf na chuva e matar o Rampardos. Bora, Willy. Bora, Willy. Mode Breaker maroto. Surf na chuva. Goodbye. Goodbye, velho. Dá até pra ler aqui a resposta de alguém. Quem mais respondeu? Nicolas Master V. Mega Gachomp. Rampardos caiu. Blue Maury. As Megas que eu gosto. Abisol, Bijuil, Lopane e Lucario, velho. Muito bom. Victor B.M. Mega Charizard. Acho que pra ele tanto faz. O importante é ser o Charizard. E bom, prestar atenção agora. Quem vai mandar? Ô, louco. Tirana Tarr, mano. Renan, bora pra não. Porque mesmo que ele evoke sem stream, a gente dá low kick nele. Quem mais respondeu? Quem mais? Lucas Nathanael. Minha Mega favorita é o Charizard de Y. Muito bom. Porque ele acha bacana a habilidade dele. Mas fico em dúvida também com o Mega Swampert. Pois gosto de times de chuva. Justíssimo, velho. Ó o Tirana Tarr que lindo. Meu Deus do céu, velho. Low kick. Vai. Se é pesado, é vezes quatro. É o Renan, velho. Três níveis acima. É good bye, mano. É good bye. De boa, de boa, de boa. É, mano. Vai ser meio intenso os ginásios daqui de canto, velho. Eu não lembro as regras do Shack Zlock se a gente ganhava dois tokens nesse ou era só um. Tô quase certeza que era um dois, velho. Bem, vai atualizar o layout sozinho depois que eu ver as regras na hora de editar. Mas eu acho que era um dois, velho. Era um dois tokens. Porque a gente vai precisar de muito token pra treinar, pra enfrentar o Red, velho. Porque os pokémons dele vão estar nível 80, mano. Aí vai entrar o Vaporium. Aí eu tô com o pokémon certo em campo, velho. Vem, seu puto. Thunderpunch. Dá TP neles ainda. TP. Dá TP. Nem vou... Mano, você vai morrer. Mas você não sobrevive. Você não sobrevive. O que mais? No Tornal do Santos. Minhas Megas favoritas são o Mega Gartchomp e o Mega Septyle. Cara, muita gente gosta do Mega Septyle. The Blast e Mega Charizard X. The Sun... The Sun... Storm Rages. Analista de Freitas. As Megas que eu mais doação do Septyle, Charizard X, Swampert, Hedacross e Haldun. O louco, velho. Pior que o Haldun eu não vejo ninguém, meu sonho. Vai, Barrel. Ou acho que você é água, velho. Eu vou ficar. Acho que você é água. Se eu não me engano, você é água e normal, mano. Então eu vou dar um... Thunderbolt. Vamos ver. É, é super efetivo. O que mais respondeu? Esse é o nível 47. Não mostrou o Pokémon mais forte ainda. Bruno Chechenho. Mega Galeide e Mega Heracross. Fico muito em dúvida entre os dois, justo. Jason Nookfer. Mega Sharpido. O louco, velho. Já quietinha. Já quietinha, mano. Já quietinha. A gente tá tomando dano aí do Cent Store. Maroto. Linune é o último. Se o Linune é o último... Rapaz. Mano, acho que eu vou finalizar o Linune com ele. Vou finalizar ele com ele, vai. Que a gente tira esse Cent Store, maluco. Quem mais respondeu? Nicolas Doze Gamer. Mega Medi-chan. Competitivamente. Nossa, Mega Medi-chan bate muito forte. Meu Deus do céu. Agora é nível 50. Quanto é nível 51, mano? Bora, Willy. Na chuva, velho. Aquele surf maroto. Slash. Tem chance de crítico. É Stab. Não tirou quase nada. Eu acho que a gente vai tirar mais da metade, pelo menos. No mínimo. No mínimo. Ok. Vermelho. One Hit. O louco é ganhar uma Insígnia. Nice, bichão. Muito bom, velho. Muito bom, muito bom. Então, derrotamos aqui a Janine. Ganhamos o nosso token. E vamos ganhar a nossa Insígnia, velho. E eu vou lutar agora com os treinadores que eu não lutei ainda, velho. Bora lá. Ganhamos a Soul Bad. Muito bom. Soul Bad aí pra gente. Vai atualizar o layout pra vocês. E a gente vai lutar com todos os treinadores que a gente pulou até agora, velho. E o TM 84. O que seria? Seria? Seria o quê? Não deu pra ver. Ok. Bora ver aqui na mala. Hum... 84? Gyro Ball. Ok. Vine Whip. Pain All Dance. Earthquake. Ok. Bora lutar logo com os outros pokémons. Com os outros treinadores, quer dizer? Dar um switch aqui pro Tusha. Pra ele ganhar experiência. E bora tentar chegar nessa treinadora aqui de baixo. Foco, como é que eu chego com você? Ah, é aqui. Deve chegar. Aff, não dá pra lutar mais com ela porque terminou o ginásio. Foco. Parece que eu não esperava. Mas de boa. Então a gente volta... Caramba, como é que eu saio daqui agora? Aqui. Calma, calma. Aê. Bora. Subindo, subindo. Solta, solta. Pra cá. Isso. War. Nice. Saímos? Oh, fuck. Quase. Agora sim, mano. Agora sim. Vamos sair daqui. E bora explorar a cidade um pouquinho. Tem encontro que a gente não teve. Falar com o pessoal. Ok. Você não faz nada. Também não. Verdade. Tem a rota aqui do lado que dá pra andar de bike, velho. Vamos só entrar aqui no Poké Center só pra gravar. Você também não faz nada, né? Ok. E você? Também não? Você? Hum, você... Ok, nada. De boa. E vamos terminar de explorar aqui a cidadezinha. A gente vai conseguir um encontro ali. Ah, é verdade. Vai dar pra surfar nessa cidade, mano. Hum, safarizões E. My dad decided to run the ballpark. Can't release Pokémon. Ok. Mas a gente vai poder surfar aqui, mano. E tem um encontro nessa cidade. Vamos ver qual vai ser o nosso encontro nessa cidade, velho. Chiarpito foi pra água. E o nosso encontro nessa cidade... A musiquinha é diferente. Feraligator! What? Feraligator, velho. Nossa, que louco. Feraligator. Vamos dar mais fang, que é resistido. Não mais tab. E não ganha o boost do Mystical Water. Come on. Isso, nice. E flint ainda. Ok. Aproveitar essa rodada pra ir pro Joe Snow. Que invoca o Hale. E fica tirando o dano dele. E a gente tenta capturar ele quando chegar no vermelho. Bora. Hale vai entrar em ação. Feraligator, mano. O Pokémon de água é muito foda, velho. Nossa, o nosso time tá bem de Pokémon de água. Nossa, se eu por alguma desgraça, algum dos Pokémon de água morrer, a gente tem o Feraligator no meu da Box. Muito bom. Bora curar o nosso Pokémon primeiro, porque eu tô de boa de perder ele. Fresh Water. No Joe Snow. Bora lá. Bite. Tirando nada. E bora começar a atacar o Pokébola, velho. Intra Ball. Já pegamos, louco. Muito bom, velho. Caralho, como é que era o nome que eu dava pro meu Feraligator, velho? Dundee. Dundee. Eu acho que era Dundee. Puts, velho. Eu não vou lembrar, mano. Crocodilo Dundee. Puta, velho. Acho que era Dundee, velho. Deixa eu ver se eu consigo lembrar aqui, pessoal. Rapidão. Daqui a pouco a gente volta. É isso mesmo, pessoal. É Crocodile Dundee. Dundee vai ser o nosso Crocodile. Vai direto pra Box. A gente vai dar um OK. E terminar de explorar a cidade, mas vamos lá. Ver o que que tem aqui. Deixa eu ver se tem item, né? Jogado por aqui também. A gente tem o quê? 15 minutos de episódio. Nossa, vai dar pra explorar ainda muita coisa. Muita coisa mesmo. Deixa eu ver. Pra cá é outra rota. Ok. Acho que eu vou voltar àquela rota que a gente passou direto pelos treinadores. Pra poder lutar com todo mundo. Tá, tem um item pra cá que eu tô sentindo. Deixa eu ver. Deixa eu ver, deixa eu ver, deixa eu ver. Não era? Ué. Ok, então. Tá, tá. Esse pack não tem. Vamos entrar aqui pra ver se dá pra fazer alguma coisa. Vamos ver. Bem-vindo ao parque de paul. Aqui é o que os treinadores top-notch que não estão satisfeitos com a zona safari. Vem para o Pokémon Catching. Tecniques para os pires. Oh. Você está fazendo um jogo? Não. Participou no Catch-O? Não, não vou participar disso agora não porque eu não sei como é que funciona, velho. Eu quero lutar com os treinadores. Depois eu dou uma olhada como é que isso aqui funciona. Vocês não vão fazer nada também, né? E você? Ah, abriu o charge, não sei o quê, ok. E pra cá? Tem algum item, será? Porque tá muito escondidinho. Tem. Tá ali embaixo. Ó. A gente passou, tá aqui. É um Star Piece. Ok, pelo menos isso a gente vende. Então bora fazer o nosso segundo encontro. Que vai ser na rota que a gente passou direto. Você não faz nada, né? Ok. Bora pra cá. E tem o nosso encontro, velho. A gente enfrenta todo mundo. Bora. Nossa, o encontro dessa rota vai ser um. Shedinja. O Shedinja, mano. Ok. Nossa, velho. Que Shedinja, né, velho? O Shedinja é meio tenso. Deixa eu atacar um Quick Ball nele, vai. Ele tá com um monte de vida, você tá bem baixo. Bora ver se a gente consegue capturar a J-Prima. Quick Ball. Ô, louco. Capturamos o Shedinja. Nice, velho. Vou colocar o nome de Shedinja Imortal, velho. Imortal. Imortal, caramba. Ele morre de prima. Bug Ghost. Caramba. Shed Pokémon. Give a nickname. Yes. Eu nunca vou usar esse Shedinja. Como é que eu vou usar isso, mano? No Shark Locker, eu pedi pra morrer, mano. Imortal. Esse é o nome do nosso Shedinja, porra, velho. Podia ter tido algo bem melhor, né, velho? Mas... De boa, de boa. Bora lutar agora com os treinadores. Bora lutar com os treinadores, que a gente aproveita e termina de ler a resposta de vocês. Vamos ver quem mais respondeu. Esse treinador vai mudar o quê pra gente? Um Koffing. Muito bom. É uma experiência com o Koffing, pelo menos. Olha lá. Koffing vai tomar um Waterfall. E vamos continuar lendo. Wesley Pierre. Mega Lakazan. E Mega Game Girl. Ô, louco. Tipo, as duas fases de uma moeda, velho. Mega Lakazan e Mega Game Girl. Ser Ninja. Ah, não. Ele tá falando outra coisa. Lucas Lopes falou Mega Lopane. Daniele Campos falou Mega Charizard X e Mega Swampert. Muito bom. Luca 1899 falou Garchomp e Sceptile. Ele vai mandar o Mantine. Então a gente fica. Fica, fica, fica. Fica da Crunch. Bora lá. Quem mais respondeu? Gabriel Galotti falou Mega Metagross, que é muito OP, velho. Puta que pariu. Quem mais respondeu? Chris Ternet e 423 Mega Ganger e Mega Scissor. The Legend of SNES falou Mega Bedrill. Pedro Cunha falou Mega Metagross também, que é um monstro. Né, uma experiência aí com o Tuxa. Vai mandar um Seeking. Vamos ficar também. Thiago Bianchi. Mega Gardevoir e Mega Lopane. Mas também gosto do Mega Lucario. Justíssimo. Mega Nick. Bora dar um Crunch aqui. Ah, quem mais? Quem mais? Quem mais? Hildo Ferreira. Mega Charizard X e Y. Mano, os dois são muito bons. Meu Deus do céu. Os dois explodem em Pokémon, velho. É incrível. É incrível. É incrível. Eu tô usando essa semana aí com o Scoobash. Não, tô de boa de aprender esse golpe. Nem sabia que você aprendia esse golpe. Gupin é o último. Bora ficar. Ganha a experiência aí com o Tuxa. Tô usando aí o Mega Charizard Y essa semana aí. É muito foda. É muito foda. Bora dar um Waterfall. Quem mais respondeu? Games AS. Mega Gengar. Justíssimo. Quem mais? Water que Dark. Minhas Megas favoritas são o Mega Charizard X e o Mega Sceptile. Derrotamos o Gupin. E derrotamos esse treinador. Então bora continuar. Porque agora tem treinador pra caramba pra gente treinar, velho. Pra poder enfrentar o... Mano, eu acho que agora em Vermilion tá mais fraco, velho. Então a gente vai enfrentar em Vermilion. Porque o mais forte dele é 53. A gente já tá com os Pokémons praticamente tudo de 51, velho. Então bora enfrentar essa Girafariga aqui enquanto eu leio. Deixa eu só deixar no Crunch. Quem mais escondeu? Asus Demon. Mega Pinsir fica bem legal. Ainda mais por causa da sua habilidade Airelit. Que transforma qualquer ataque do tipo normal em Voador. Perfeito pra Pokémon tipo Fantasma. Ok. Fantasma? Ok. Victory Bell. Vai ser o próximo. A gente vai trocar. E vai pro... Goku Redwig. Pro Redwig, vai. A gente tem que ir com o Redwig. Quem mais? Quem mais? Quem mais? Pedro Lucas da Silva. Mega Haldun. Adoro ele. Tanto pelo design. Quanto pela habilidade. E adoro essa combinação de tipos. E sempre uso um como... Eu sempre uso como Mega no Showdown. E é claro, o Lumínio. Do que o Lumínio no Mega... Não, acho que ele fala que usa o... O... Caramba. Mega Haldun com o Lumínio, velho. Ah, ok. Ok. Ah, quem mais? Jogos da Goss. Mega Charizard X e Y são legais. E Mega Sceptile, Mega Pediote, Mega Bidrill, entre outros. Mano, os Megas tem os designs muito bons, cara. Muito bom mesmo. A Redwig 51 também. Mano, vai ser meio tenso de... De ir lutando com todo mundo. Porque eu vou acabar passando o nível do... Do Ginásio Elétrico. Esse pá, eu não vou nem poder fazer isso, mano. Tipo, se eu ficar com todo mundo no nível... 51, eu vou direto pra lá. E a gente já vai enfrentar outro Ginásio, velho. A gente tá 22 minutos de episódio. Vai dar pra enfrentar um... A maioria dos treinadores dessa rota. O Brollo tá aqui. Essa mina vai mandar quem? Dustox. Que é... Bug Poison, ok? E pra você a gente dá um Warflow. E deve ser bastante. E bora continuar lendo. Ah... Rian Bastos. A minha... Na minha humilde opinião... A melhor Mega é a do Lucario. Porque sim. Justo, velho. Satrian. Mega Mawaiu fica linda demais. É, a Mega Mawaiu é bem fofinha mesmo, velho. Ela ganhou meio que dois coquizinhos, velho. E ficou muito legal. O Onix vai vir aí. A gente vai dar um surf nesse bicho. Acho que é a primeira vez que a gente vê um Onix nesse Shark Lock, velho. Tava demorando, mano. O que mais? Johnny Souza falou Mega Lucario. Tony Silva falou Mega Lopane. E o Mega Zard Y. Muito bom. O Onix vai cair. E vamos ganhar a experiência com o Tuxa. Vem, Tuxa. E bora continuar aqui antes de terminar de ler. Que essa pergunta do dia... Um monte de gente respondeu. Não quer esse telefone, mamãe. Tô de boa. Pegar o Iron aqui. E lutar contra você também, filho. Venha. Bora lutar aí enquanto eu termino de ler. O Grande Fizz falou que é o Mega Blaze King. Muito bom. Entrou um Mauaiu pra enfrentar o nosso Tuxa. Rapaz, eu acho que eu vou dar um surf. De marco. Vamos ver quem mais escondeu. Luiz Silva. Minha Mega Favorita é o Mega Lakazan. Guilherme Ventura. Esse é novo. A minha Mega Favorita é o Mega Altaria. Pois junta uns tipos interessantes. Muito bom, velho. Mega Altaria... Quase ninguém fala dela, velho. Mas realmente... Dragon e Fairy é muito bom, velho. Arbok vai entrar? Vai pra Redwig. Não, a Redwig já tá 51. Fuck. Não, vamos ficar com Tuxa, vai. O Bikini vai ter essa Arbok. 41. Acho que a gente mata no Waterfall. Puta. Agora vai ter que dar o surf, porque ele deu o Timidate. Bora dar o surf. Vamos ver se mata. Quem mais escondeu. Anderson Mine. Minha Mega Favorita é a Mega Garden War, pois ela tem meus tipos preferidos. Muito bom. Dois patetas. Mega Lucario, porque é muito foda. E o Bower Pokémaster foi o último que respondeu. Falou Mega Blaziken. Muito bom. Hashtag vem Mega Crobat. Mano, o Mega Crobat vai ter tipo 200 de speed, velho. Vai ser ridiculamente rápido se inventarem. Agora a gente pode lutar com os treinadores de boa. Bora dar aqui um Waterfall. Matar o Haldun. Muito bom. Para a Sextra próximo. Esse eu vou trocar, pessoal, porque eu tô de boa de arriscar o Tuxa, mano. Entrou o Parasect. A gente dá um Flame Will. Mata o Parasect de boa. E o Gastrodon é o último. Então a gente vai pro Jon Snow. E já upa ele pro 51 também. Dá aquele Razor Leaf maroto. E goodbye, Gastrodon. Nice. Muito bom, velho. Muito bom. A gente vai continuar aqui. Bora dar a volta. E eu vou ver se eu deixei algum treinador pra trás. Do you want to know anything about the leaders? Tá, vou falar a Yes só pra ver o que ele fala. Ah, filha da puta! Ele... Ah, ok. Tá de boa. Eu não queria registrar o número dele, porque ele vai ficar me ligando, velho. Que porra. Tá de boa. Eles derrotam o Drift aqui no... Caramba. Ah, Aftermath aqui. Deltou o Drift numa só. Ih, derrota essas duas menininhas agora, que eu acho que são as últimas duas treinadoras, velho. Vamos ver. Infernei, meu louco. Ô louco. Tá, agora a gente tem que ir com calma. Ah... Eu vou trocar pro Willy, porque sim. E vou dar... Thunderbolt no Castform. Que como vai dar na chuva já de vira de água, a gente mata... Isso, nice. O Putuxa. Close Combat. Rapaz, que medo. Agora. Mano. Close Combat, velho. Que tensa. Bora curar o nosso Pokémon. Cadê? Pega Peristore. Fresh Water. Acho que a gente pode usar o Sodapop agora pra... Garantir, né? Sodapop e você. Caramba, eu preciso que curar bem mais o Sodapop, velho. E dá o Thunderbolt no Inferno. Matou o Inferno. Nice, mano! Muito bom. Não quero esse telefone. Vaza, 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 vaza. Nope. Tô de boa. E acho que é isso, velho. Derrotamos o treinador. Tá todo mundo 50? Não, falta... Só o Goku. Então a gente vai upar o Goku agora. E voar de volta pra Vermilion, mano. Que se pá no próximo episódio a gente já enfrenta o... Lieutenant Surge. É, esse é o nome dele. Mas aqui a gente tem... Nossa, luta pra caramba e Contro lá na frente, mano. Bora lá. Dá tempo de ir upar o Inferno. Bora, bora, bora. Mothin, maravilha. Que é a experiência de graça. Flame Wheel. Vai, Mothin. Próxima. É luta e dúvida, será? É luta e dúvida. Maravilha, vem. Vai ser quem contra quem. Ô, louco. Clefable Fortress. Então a gente vai dar um Flame Wheel no Fortress. Low Kick na Clefable. E não matou caramba. Minimais, filho da mãe. Nice. Dá aqui um em você. Low Kick na Clefable de novo. Tchau, Scyther. Low Kick. Que nice. O E-Lord, ô louco. Vamos dar um... Mach Punch no E-Lord. E um TP no E-Lord. Nice. Matou o E-Lord. Deu pra poupar já? Não, ainda não. E eu não quero ter fã de vocês. Vazem! Venha, filho. Vamos. Só o... Mas acho que só falta você pro Inferno e poupar. Cherry. Maravilha, 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 maravilha. Perfeito, mano. Perfeitinho, que no próximo episódio a gente já enfrenta o Lieutenant Surge. Ai, preciso do Cut. Preciso carregar alguém com o Cut, mas é de boa. Bem, pessoal, eu vou voar então. Pra Vermilion aqui? Cadê Vermilion? Vermilion? Aqui, Vermilion City. Bora voar pra cá. E no próximo episódio... Deixa eu só já curar... Deixar os nossos poupilhons curados. Curar aqui o Willy. Curar o Shark. Curar o Renan. E curar... Não, acho que tá bom. Tá ótimo, tá ótimo. Só deixa aqui na frente. Vamos deixar o Willy na frente, né, velho? O Willy é sempre a entrada segura. E vamos... Nossa, no próximo episódio a gente já enfrenta já o ginásio. Meu Deus do céu. Vai ser emoção demais. Vai ser emoção demais. Deixa eu só deixar na frente do ginásio marutinho. A gente vai surfar no Brinca. Olha quem a gente tá surfando, velho. Só manda aquele encontro maroto que eu não vou capturar aqui. A gente já capturou aqui. E, pessoal, esse vai ser o fim do episódio. O próximo episódio a gente já enfrenta o ginásio. E pode ser o último. Então, pessoal, se vocês gostaram desse episódio, deixe um like embaixo, se inscreva no canal, me siga nas redes sociais, compartilhe com os amiguinhos e com as amiguinhas. E lembre-se, para não perder no conteúdo, fique de olho no Tubarão.